Beleza, pessoal? Mais um vídeo da R-Golden aí para vocês conhecerem um pouco melhor o nosso trabalho. Eu estou aqui com alguns dos profissionais da R-Golden e alguns dos alunos que estão em curso já há algum tempo. Primeiro eu vou apresentar cada um deles, né? Você é o... Sou Bruno de Campinas, estou há três dias já no curso. A obra do Rio de Janeiro, capital, há 21 dias. Flávio, São Paulo, uns 30 dias de curso. Você é o São Paulo, com 12 dias de curso. Vem de São Paulo, também sim, um mês de curso. Flávio, São Paulo, uns 15 dias de curso. Flávio, São Paulo, uns 15 dias de curso. Quando eu ir para lá, foi uns 32 dias de curso. Flávio, Rio de Janeiro, três semanas de curso. O Ricardinho, esse é o Ricardo, um dos profissionais da R-Golden, faz parte do treinamento da R-Golden também. Cuida de toda a parte de polimento. Quanto tempo de casa? Três anos e meio. Três anos e meio com a gente aqui. O Tiago, instrutor do Martelinho também. Quanto tempo de casa? Três anos. Três anos. E o Erivelto, aqui um dos mais velhos, quanto tempo de casa? Sete anos. E ainda tem mais o seu Osmar, que entra na parte da tarde. Ele tem aí quase 40 anos de profissão. E o Diogo, que está começando com a gente, a gente está fazendo um processo de treinamento com ele. Mas ao todo, só no Martelinho, nós somos uma equipe de seis pessoas. Eu estou falando um pouco disso, porque a maioria das pessoas imaginam que o treinamento na R-Golden é só com o Renato. Não, a R-Golden hoje é uma equipe de 23 pessoas no total, com o pessoal do Martelinho, o pessoal do Polimento, a parte do pessoal de oficina, recepção, marketing. Então é toda essa equipe que está fazendo um trabalho em pró do treinamento com essas pessoas. Vocês puderam perceber que tem pessoas aqui de várias regiões e com tempos diferentes de curso. Você, o Clayton, ele é do Rio de Janeiro, ele fez uma semana de curso, ainda não estava bem preparado, foi para casa, descansou uma semana e voltou para cá para continuar o treinamento sem limite de horas. O Darlan, outro exemplo bacana, o Darlan é de Espírito Santo. Ele já está conosco aí há um mês, ele está fazendo vários cursos e nesse meio tempo ele vai fazendo o Martelinho. Mas também não tem data certa e nem dia para ir embora. O importante é que saiam todos daqui fazendo o trabalho. E um outro questionamento que tem surgido na internet, e eu vou aproveitar eles que estão aqui, que são testemunhas. Aqui nesse carrinho estão todas as ferramentas do Kit Supremo. Então tem tudo que tem no Kit Premium e tudo que tem no Kit Supremo. Para fazer qualquer tipo de trabalho, eles são testemunhas, nós não usamos nada, nada, nada diferente do que está aqui. Então a ferramenta é com o mesmo material que eles usam para treinar, o mesmo cabo, a mesma ponta, tudo é exatamente igual. E cada peça dessa que está aí tem uma função específica. Sejam as ventosas, sejam os taços. É que como eu disse, o treinamento DR Golden, ele vai um pouco além do trabalho do Martelinho. A gente envolve uma fatia do processo de polimento, uma fatia do processo de pintura. Então são várias técnicas, não menosprezando ninguém, mas nós temos um portfólio de técnicas bem grande, buscando fazer praticamente qualquer tipo de trabalho, dos mais fáceis aos mais difíceis. Treinamento DR Golden, ele tem algumas etapas. O aluno passa por um treinamento em bancada, com a porta deitada, depois ele passa para a porta em pé. São níveis diferentes de dificuldade. Colocamos ele para trabalhar pelo vidro e por final colocamos o aluno no carro para fazer o trabalho e ver que a postura de trabalho é diferente. E o principal fator é que a peça onde ele trabalha não tem valor financeiro. Então temos uma questão psicológica aí também. Esse carro já é um carro aí de 60 mil, 80 mil e isso gera uma pressão psicológica. Passamos por algumas mudanças no treinamento DR Golden. Hoje o ideal é traçar um perfil de cada um e saber quem é que monta e desmonta. Se você já monta e desmonta, não precisa perder tempo com montagem e desmontagem. Mas o trabalho no carro é fundamental. Tá certo? Para que vocês ganhem confiança e continuem a desenvolver o trabalho. Outra novidade DR Golden é que nós temos um grupo de WhatsApp somente para alunos. Ninguém entra no grupo. Esse grupo tem o objetivo único e exclusivo de ajudar os alunos, sejam do curso de martelinho, sejam do curso de polimento. Qualquer dúvida de trabalho que vocês tenham, tira a foto na hora. A orientação é tira uma foto de perto, uma de longe, para a gente ter noção da dificuldade do trabalho e de que peça do carro que você vai trabalhar. E a partir daí a gente consegue dar uma orientação que tipo de ferramenta deve ser usado, se dá ou não dá para fazer, qual a porcentagem de melhoria que esse trabalho chega. Tá certo?